Música 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 Bom dia amor, vem cá amor Acorda Bom dia galera, bom dia, bom dia, bom dia Caralho não, você dormiu com pizza aqui Quem foi? Foi a Foi a Foi não sei quem foi Você dormiu com pizza do lado, velho? Eu dormi com a pizza do lado, velho Fala na mansão, acontece essas loucura, pai Quem tá acordado aqui Não corre, pai, gravar pra mansão? Bora, cadê o câmera? Cadê o que? Câmera Não, não, vou iniciar um vídeo pra você ali, peraí Bom dia, pai, bom dia, Bia Bom dia Bom dia, bom dia Bom dia, segunda-feira galera Tô, ontem eu fui testado Tô um pouquinho triste, sabe? E feliz ao mesmo tempo que eu passei no teste Assim como Jesus Em determinado momento da vida, diabo Fez umas paradas lá Trocou a voz, fingiu, fez tentação Fizeram tentação ontem Pra eu perder a linha, sabe? Eu sou uma pessoa que eu não posso perder a linha, sabe? Eu não posso ser uma pessoa normal O que é uma pessoa normal? Se alguém te xinga, você vai pra porrada Dá porrada, apanha Se você... alguém te chuta a sua bunda Você tem que chutar de novo, eu não Eu sou um cara que tem que manter a calma Eu sou um cara calmo, muito paciente Muito paciente Ontem eu vou contar pra vocês o que aconteceu Primeiro caso, era duas horas da manhã ontem Depois de eu ter trabalhado, exausto Tava editando meu vídeo Começou a gritar uma pessoa na porta da minha casa Toguro, Toguro, Toguro Chapado Aí começou a brisar muitas ideias Ele não tava falando nada com nada, sabe? Então eu vi que ele tava alterado Só que realmente, não é que eu fiquei com medo, galera Não tenho medo da minha quebrada Não tenho medo da minha comunidade Mas eu fiquei com medo de ter que arrumar a confusão Eu já penso na consequência Eu já penso no que... Lá no final, sabe? Então se eu arrumar a confusão Ou eu vou pra com tudo, né? Ou eu vou meio com picamucho Então eu não gosto de ir com picamucho Então a gente vai com tudo E tem que resolver o problema Porque eu tô certo Então eu vou ter que ir pro meu lado Só que, fato, eu sou um influenciador Eu tenho dois minutos de seguidor Bá, 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 bá Então eu não posso me envolver em qualquer tipo de repercussão Mesmo eu estando certo É mais ou menos isso Eu me protejo de todos os lados Então eu não sou cuzão Eu já penso na consequência, sabe? Já penso, pô, tem que... Ah, chutar, entendeu? E... Ontem chegou um cara pra testar Testar minha fé Começou a gritar tudo que é nome Pá, pá E aí os meninos aqui da mansão, né? Tava o Bernardo, o Bernardo policial civil Inclusive o cara testou o Bernardo Quase o Bernardo perdeu a linha Porque o cara começou E seu playboy de merda, sabe? E o cara não sabia Eu te conheço Você aqui da quebrada, sabe? E o cara não falou nada com nada Nada com nada com nada E o Bernardo já tava mano Se segurando, sabe? Porque realmente tava atacando a pessoa aí Imagina a confusão que ia dar, sabe? Depois ia ter que resolver isso Final das contas Eu fui lá, resolvi O cara tava muito bêbado Começou a me abraçar Começou... Não falou nada com nada, sabe? No final das contas Eu peguei meu carro Levei o cara até a casa dele Conheci a esposa E falei, ó, tá entregue O tartaruga tava comigo E falou, mano Que paciência é essa? Eu falo, galera Eu tô na porta da minha casa Eu não posso levar confusão Pra rua, pra comunidade Pra quebrada, pro São Paulo, pro Brasil Porque a minha imagem é... É grande, sabe? Então se imagina O cara tá aqui Vou lá, resolvo da pior forma Eu vou dar melhor mais rápido Ele dá, ó... Tchau, vai embora, pai Sabe? Então... E aí acaba... Sei lá... A vida é um poker, mano É um poker Então eu não posso blefar Ou... Eu aceitar o blefe de alguém Sendo que... Eu posso pagar com a vida Não é dinheiro Então mais ou menos isso Fui testado a terceira vez Primeira vez foi testado De manhã, pela manhã Onde tinha uns vizinhos... É... Daqui perto, sabe? É... Bebendo E eu não saí ontem na rua Pelo fato que toda hora que eu saí na rua Um vizinho meu ficava gritando Ó... Como é que ele é? Aquele que falava, ó... Bunda mole Olha lá, ó... Famosinho E começou, sabe, mano? Começou a me denegrir Tipo... Não é que leve, mas sabe quando irrita? Olha lá, ó... O... Você sabe, mano? Não sei se é... Eu postei até no Instagram, mano Quando a gente tá em progresso de evolução Muitas vezes o nosso vizinho não vai ter inveja da gente Não sei se esse sentimento é inveja Ou não quer ver nosso progresso Nossos familiares, alguns familiares não querem ver nosso progresso É... Até mesmo amigos Então aí não digeram inveja E a inveja é um sentimento que pode dar coisa ruim, sabe, mano? Não sei se esse é o sentimento Porque eu não sei o que com a pessoa Mas a pessoa ficava me xingando de... Ô, bunda mole Ó o... Olha lá, ó... Ó o famosinho lá, olha lá Faz... Sei lá, ó... Tudo porque... Uma vez... É... Vieram crianças aqui, ó... Nove horas da noite É... E eu tava trabalhando realmente E a pessoa ficou gritando E ele tava em outro... Alterado novamente Começou a bater na minha porta Entendeu? Ué, ó... E... Galera, eu não me acho num momento de... De errados Não vi, sabe? Não vi quem tava gritando Tava aqui dentro E a galera acha que aqui é tipo... Sei lá, já cheguei entrando Ontem mesmo um outro vizinho chegou entrando Quando eu vi já tava aqui na laje Ó, minha sobrinha quer tirar foto com você Né? E desceu de novo Subiu de novo Tirou três... Veio três vezes Porque a pessoa tava alterada Então a gente... Eu moro na... Uma quebrada onde a galera Final de semana bebe Mas eu não bebo Final de semana pra mim é trabalho Então... Aí pode acontecer briga, sabe? Vizinho achar... Não reconhecer que eu trabalho direto Que minha vida é trabalhosa E acaba... Eu não consigo atender 24 horas todo mundo Então eu não sei o que eu faço, mano Não sei se... Eu sei que é meu trabalho Eu sei que é... Sou influenciador Mas... Tem o ser humano por trás, sabe? Tem a essência nem... É uma parada Não sou um robô E o sentimento... Tem o cabeça... O segundo ponto que tá acontecendo, né? Tipo, estão testando... É tipo hoje, que nem hoje Acabei de acordar Eu já acordo já no processo de... Puff! Tem que fazer várias paradas E só do trâmite de eu ir daqui pra mansão, mansão pra cá Tipo, hoje me abordaram... Não tô mentindo Três pessoas E as três pessoas vieram pedir a oportunidade Sabe? Tem um tempo E, mano... Eu tô... Desculpa, fellas Não é daquele artista mala Eu não sou mala Mas eu tive que falar Mano, não tenho esse tempo Me desculpa E a pessoa olha comigo Com um olhar de tipo Mano, que malucoposão Filha da puta, velho Eu vejo, eu sinto esse olhar Mas se eu não faço isso, galera Isso é o método de me proteger agora Eu não consigo realmente Porque... Teve uma pessoa que eu falei Me fala... Rapidamente o que... Você pode agregar aqui Essa foi a segunda pessoa Falei... Eu quero agregar... Falei... Beleza... Falei... Não, é que eu sou um cara visionário Eu tenho ideias Eu falei... Cara, me desculpa Mas eu não consigo prolongar o seu assunto Pelo fato que... Eu tô entupido de ideias Eu sou um cara visionário E eu preciso resolver Realmente hoje eu tô enrolado E a terceira pessoa hoje Queria falar com o Beto Queria uma oportunidade Então, galera... Eu não sei o que eu faço, mano Eu não sou mala Não quero ser mala Mas... Eu tô vendo que eu tenho que ser... Eu fui um pouco grosso Pra me proteger o meu tempo Então... Eu subi aqui pra cima... Subi aqui pra cima não Subi aqui pra laje E tô aqui falando com vocês, mano É... Ontem eu me senti um cara totalmente... Cara, eu não pudei ir pra rua Pelo fato que se eu vou pra rua É... Ontem eu tava tendo uma festa aqui na rua E as pessoas alteradas Não entendem de que eu não tô alterado Eu não tô na mesma vibe Eu não tô num momento de curtir Eu tô num momento de trabalho Então ontem realmente Fui do a cesta Ontem eu recebi o chubão Recebi cesta básica pra caramba Né... Inclusive no meio... Nossa, só pior, velho Então... A galera... Fica alterada Mas eu não fico alterado Eu não sou um cara que fica alterado Do nada, sabe? Se for alterado Fica alterado dentro da minha casa Um rolê bem top dos tops Ah, vamos beber Mas eu fico na minha, cara Sabe? Então tem pessoas que não sabem beber E acaba... Sabe... Manja quando... Energia negativa tentou... É... Jesus falar... Sabe? Tentou mentir pra Jesus Tentou enganar Jesus É o que eu achei ontem, mano Tentaram testar a minha fé três vezes ontem Né... Uma foi... Meu vizinho me chamando de bom da moda E ela... Sabe? Foi bem mais pesado Toda hora... Eu olhava, mano Eu olhava E eu falava... Caraca, mano Uma pena, né? Eu ficava com um sentimento de porra Não posso ir pra minha rua Eu nem olhava na cara Porque eu não quero confusão Sabe? Eu não quero confusão Então eu não quero, não quero, sabe? Se eu for pra confusão Eu sou a pessoa que não... Hoje, atualmente, o Toguro de hoje É... Não posso abaixar a cabeça Então se eu for Eu vou ter que resolver Porque eu tô certo Não tô errado, né? É a segunda vez O cara meia-noite Duas horas da manhã Não era nem meia-noite E mano, o Bernardo quase perde a linha Eu que te ia falar Bernardo, sobe Eu falei pro Bernardo Isso não ia dar ruim, sabe? Sobe, né? Porque o cara realmente tirou a paciência Eu sou um cara totalmente... Eu sou o cara que resolve os B.O. Eu nem contei aqui pra vocês, mas... Semana passada Já vou contando outro B.O. Um pedreiro nosso bateu a moto Num carro de um... Num irmão O que que é irmão? É um cara de quebrada Que tem um... Faz o trabalho errado e tal Eu não sei O que que o cara é Mas o cara é irmão, tá do correria Bateram o carro O cara do carro bateu Na moto do pedreiro aqui No final das contas Citaram o meu nome Toguro os dois de ambos os lados E vieram aqui na porta Em três segundos Eu consegui processar Que o cara não ia pagar A moto do menino E quem tava certo era o menino Sabe o que eu falei? Em três segundos E o menino queria que o cara apagasse Eu olhei pro menino e falei Sobe Beleza, daqui pra frente eu resolvo Orei pro cara Qual que... Eu olhei pro... né? Não conhecia o cara Correria e falei E aí, pai Toguro? Eu te conheço, pai As antigas... Eu tenho 30 anos de Verônia Moro 30 anos na rua E eu quero... E eu quero permanecer na paz O que que é bom pra você? Ele falou Eu só quero que arrume meu carro Mesmo o cara estando errado Eu falei Isso mesmo, isso mesmo Peguei o carro Fui na fulinaria Do meu brother aqui de quebrada Finalizei Finalizamos E paguei Já tá arrumado Sabe? O cara da moto Vou ajudar também Então eu sou assim, mano Eu não quero arrumar confusão Com coisa pequena Isso pra mim é coisa pequena, mano Arrumar confusão pra mim Os caras vêm aqui e falam E aí, tu... Vamos pras ideias? Eu falo, vamos Tô aqui na paz Você quer me incomodar mesmo? Eu me... Hoje eu me sinto tipo uma cobra Por isso que o tatu é uma cobra O que que é uma cobra? Eu acho que é uma cobra, mano É um animal que tipo assim Não mexe com ela Que ela não vai mexer com você, mano Então eu tenho muito medo de cobra, velho Sabe? Eu tenho medo Mas eu passo longe Se eu passar longe eu não vou ser ferido Então eu manjo aquela cobra king, mano Shhh Eu me sinto tipo assim Eu sou um cara de boa, tranquilão, mano O cara pode passar do meu lado Não mexeram comigo eu vou de boa Eu não sou a cobra Não é aquela que vem aqui E está aqui e... Te morde, não Eu sou aquela cobra de boa, mano Está aqui e não mexe comigo, mano Não mexe, né? Não mexe Então eu não vou me sujar por coisa pequena Eu não vou entrar numa treta por coisa pequena Todas vezes você pode até esbarrar em mim sem querer Chuta o pé da cobra A cobra olha pro lado e... Vamos resolver Agora realmente se vir Dá um... Dá um tapa na minha cabeça assim Vai arrumar pra cabeça, tio Porque eu tenho, né Graças a Deus eu sou um cara do bem Faço amizades Tenho contatos Eu não sou bandido Eu não sou mau Mas a gente tem muita... Muitos contatos São 30 anos aí de Verônia 30 anos aí de Quebrada Mas eu sou da paz E eu faço pelo bem Vamos fazer o bem Vamos fugir de imprim Sou aquela cobra que foge da... Está vendo que tem um... Uma treta ali Eu fujo da treta Então é isso galera É... Eu só quero conversar com a galera que me acompanha A galera que está junto A galera que é feio a mim Por isso que eu falo esses assuntos com vocês Muito obrigado a vocês que estão junto Espero que vocês me entendam Sabe... Eu não sou chato Não sou mala Mas se muitas vezes você vier Falar comigo E eu realmente Não te dar atenção É porque realmente Ou eu Estou numa correria enorme Sabe... Ou... Sabe... Não... O assunto não vai ter prolongação E eu não quero ser... Sabe... Tentar prolongar e iludir vocês Vamos junto?